Mogi Basquete e Suzano. Última partida do primeiro turno da fase inicial do Paulista. Antes de entrar em quadro, os dois com o mesmo número de pontos. Tudo contribuía para um grande jogo e não deu outra. Equilíbrio grande na maior parte do confronto. No final, deu Mogi. Toda partida segue aquele velho protocolo. Todos posicionados para cantar o hino nacional brasileiro. Mas alguma coisa estava errada com esse hino. Um som estranho, meio fora de ritmo. Bom, o mais importante é que o ritmo dos times em quadra começou bem afinado. O primeiro ataque foi de Mogi das Cruzes. Mas foi Suzano quem abriu o placar nesse clássico do Alto Tietê. Alguns minutos depois, o time da casa fez a primeira cesta do jogo. Aí a disputa foi acirrada. Suzano fazia, Mogi encostava. Até que nesse lance de três, o americano deixou tudo igual. Depois, o Mogi virou com mais uma de três do americano. Mas o jogo continuou equilibrado até que teve toco em cima do Rudik. Você sabe o que é levar um toco? Ah, não sei, não sei. Não sei toco. Mas... Só vai jogar forte, entende? Bom, o jogo estava bonito demais, mas na arquibancada parece que a adrenalina dos torcedores subiu um pouco. E acabou preocupando o jogador em quadra. Confusão acho que envolvia um parente meu, então é difícil a gente jogar com um parente nosso ali, tendo algum tipo de problema. Eu só pedi para que a segurança ficasse de olho ali. Daí não dá nada. Aqui nunca deu, não vai dar. No finalzinho de segundo quarto, Paulo Nery encosta o placar nesses dois arremessos livres. O primeiro tempo seguiu equilibrado e terminou em 42 a 39 para a equipe de Mogi das Cruzes. Alguns dos dois times estão pivocando? Não, não, tá bom. É jogo a jogo. Suzano e Mogi irão jogando. No segundo tempo, mais emoção. Suzano recupera a diferença com o Michel e deixa tudo igual logo nos primeiros segundos de jogo. Na sequência, Suzano virou. Depois, ficou tudo igual novamente. E a torcida delirava a cada ponto, de um lado ou de outro. Os técnicos não conseguiram esconder o nervosismo, afinal, era um jogo importante. Mas no final do segundo tempo, Mogi das Cruzes dominou. Suzano foi guerreiro e buscou a vitória até o fim. Tentou. O técnico cada um motivou. A torcida empurrou. Mas não deu. Final de jogo, 89 a 71, Mogi. A gente estava errando em alguns detalhes. A gente acertou os detalhes, acertou a defesa. E a gente teve um pouco mais de calma e paciência no ataque. E a equipe fluiu bem melhor do que no primeiro tempo. Essa partida foi o reflexo da classificação dos dois times no campeonato. Mogi e Suzano seguem numa disputa acirrada. Agora, Mogi das Cruzes vai com vantagem para o segundo turno. Já deu para ver que a próxima fase do campeonato vai esquentar as quadras aqui na região. O plano está caminhando bem, tudo o que a gente vem fazendo. A equipe está no crescimento da competição, surpreendendo alguns adversários. Acho que o trabalho está sendo bem feito. Vamos continuar fazendo isso no segundo turno. Belo jogo. A classificação do primeiro turno do Paulista mostra o quanto esse campeonato está equilibrado, como disse o Cadum. Dá uma olhada aí. O São José acabou como líder com 13 pontos. O Paulistano ficou como vice, 12 pontos. Aí, tudo embolado. Olha só. Pinheiros, Palmeiras e Mogi Basquete têm 11 pontos cada um e estão separados apenas pelo Average, critério de desempate. Suzano acabou em sexto com 10 pontos, à frente de São Bernardo com 9 e do Lanterninha Inter de Santos com 7. O retorno começa no meio dessa semana. Suzano entra em quadra contra o Paulistano, quarta-feira na capital, às 8 da noite. O Mogi Basquete joga na quinta, também em São Paulo, contra o Pinheiros, no mesmo horário. Tchau, pessoal. Grande abraço e até amanhã com mais Esporte D. Ótima semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.